Então hoje temos mais uma a quatro para fazer aquela tal troca de um dino para dois dino. Hoje recebemos aqui um Audi A4, vamos fazer aquelas simples trocas de rádio, vamos passar para um dino para dois dino. Estava a filmar, esqueci-me de acender a luz para tu veres o que é que eu estava a fazer. Então depois de tirarmos isto tudo é só fazer agora o processo inverso e voltar a pôr tudo no sítio. Bom, aqui pode-se ver que é só tirar um e por outro. Agora vamos ter que desbastar um pouquinho a consola. Será que cortei demais? Será que vai caber? Vamos experimentar! Fácil! Temos a nossa consola no sítio, já com o espaço para dois dino, agora vamos pôr isto tudo ali dentro. Tchau! 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 Assim chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que tenhas gostado. Para nos continuares a ver, subscreve e clica aí no sininho. já sabes, para este tipo de serviço não hesites em contactar a DCcasters